Música Boa tarde, meu nome é Juliana e vamos começar mais uma reportagem de música. Você gosta de música? O Fábio Repórter vai entrevistar o clube. Música Boa tarde pessoal, a gente vai começar a entrevista agora. Vem comigo. Música Oi, boa tarde. A gente está gravando uma entrevista para o canal do YouTube e para a escola também. Vocês podem responder algumas perguntinhas? É sobre música, tá bom? Eu queria perguntar se vocês gostam de música. Gostamos. Beleza, qual é o tipo de música de vocês? A gente é bem eclético. Vai dependendo do dia, né? Tem hora que a gente quer ouvir um sertanejo, um pagode, um funk. Um dia que está mais animado, um forró. Vai dependendo do dia. Bastante coisa, né? E o que vocês acham daquelas pessoas que escutam música alta, caixa de som, carro de som, essas coisas? Ah, cara, depende. Tem hora e lugar. Eu concordo que tem gosto. Eu não tenho crítica nenhuma para quem gosta de ouvir som alto. Mas eu acho que deveria ter um lugar exclusivo para eles ouvirem, sabe? E vocês costumam ouvir música aonde, assim? Em que lugar, normalmente? Em casa. Normalmente, só em casa. Quando a gente está num lazer, está com a família, a gente escuta uma música. A gente escuta uma festinha assim, churrasco, essas coisas, né? É, entendeu? Tentar com o pessoal, todo mundo junto. É isso, então. Você gosta de música? Sim, gostoso. Normalmente, qual é o seu tipo de música preferido? Ah, eu gosto de trap, hip-hop, hip-hop, tem mais algum, esses dois aí só. Beleza. Você costuma ouvir música mais aonde? Assim, em casa, no parque, na festa, onde, normalmente? Em casa, quando eu vou para a escola, ouvindo música no fone, certo. E o que você acha das pessoas que colocam aqueles padrão de som, de noite, na casa, no carro, assim? Você acha que atrapalha, você gosta? Como é que funciona? Dependendo do volume, eu acho que é uma falta de respeito, né? Beleza, só isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Obrigado, viu? Oi, moça, tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês, a gente está gravando uma entrevista para a escola e para o canal do YouTube. Vocês podem participar? É sobre música. Qual tipo de música? Qualquer... Aí que tá, a gente vai fazer as perguntas, aí vocês vão responder, tá bom? Beleza. Queria perguntar para vocês se vocês gostam de ouvir música. Gostamos, sim. Vocês gostam de ouvir música? Beleza. Qual que é o tipo de música preferido de vocês? Ah, eu, rap, um black, um tagode. Beleza. Tagode, certamente. E você? É pop e k-pop. Beleza. Normalmente, onde vocês costumam ouvir música? Aonde? É. Em casa, no carro? Beleza. Ah, no celular, caminho de trabalho. Aham. Em casa, no celular. E o que você acha daquelas pessoas que ficam colocando som alto, assim, para todo mundo ouvir na cidade inteira? Aqueles carros de som, gente colocando paredão à noite, essas coisas. Paredão à noite eu não acho legal, né? Porque tem muita gente que dá e tal, que é difícil de trabalhar no outro dia. Mas, contra a partida, um final de semana eu acho bacana, tipo, os pessoal se divertir também, né? Certo. Você? Ah, nos paredão à noite eu acho que incomoda bastante. Ainda mais quem tem que trabalhar de domingo, sabe o domingo. Sim. Mas, dependendo do horário, né, é aceitável ainda. E você? Também é a mesma coisa. Mesma coisa, né? Beleza. Opa, tudo bom? Boa tarde. A gente está gravando uma entrevista para a escola e para o canal do YouTube. Vocês podem participar? É sobre música. Vocês gostam de música? Sim. 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 Beleza. E qual é o tipo de preferido de vocês? Super bom. Sertanejo, rock, MPB. Sertanejo, rock. Mais ou menos o semelhante assim, né? Esqueridita. Esqueridita, da hora. E, normalmente, você escuta o movi onde? Festa, em casa? Festa, em casa? Pelo osso, no carro. Pelo celular. Beleza. Pelo carro. Beleza, beleza. E o que vocês acham dessas pessoas que colocam som alto assim, aqueles carrão de som paredão, essas coisas? Para atrapalhar os outros? É, assim que não está nem aí. Tipo, coloca o volume que quiser, não está nem aí para quem reclamar. Educação. Educação. Não tem bom senso. Beleza. Não tem empatia com o próximo. Beleza. Vocês têm alguma coisa para falar assim? Aproveitar que está gravando vídeo para a escola? Sim. Crianças, não ouçam funk. Verdade. Tem mais alguma coisa? Funk faz mal a saúde. Verdade. Então é isso. Obrigado, viu? Valeu. Já era. E a última perguntinha é... Calma aí, que eu vou me lembrar agora. Calma aí, eu vou me lembrar. Desculpa aí. Deixa eu lembrar aqui. Olá. Olá. Anze, Deus. Para. Relaxa. Normal. Tudo bem. A gente vai entrevistar mais um pessoal aí e é isso aí. Boa tarde. Eu sou o Juliano e agora vamos gravar. Uma reportagem para a escola e para o canal do YouTube também. Você pode participar? Agora não dá. Agora não dá não, né? Obrigado. Obrigado, nada. Não deu certo, mas tudo bem. A gente vai para o próximo. Bota a pausa. Vamos começar no motor. Boa tarde. Meu nome é Juliana e vamos começar. O repórter faz. Mas é mesmo. Vai. Pode ir. Boa tarde. Meu nome é Juliana e vamos começar.